Música Boa noite. Os bancários de São Paulo, Osasco e região farão assembleia amanhã, 23 de setembro, na quadra do sindicato, para decidir se entram em greve por tempo indeterminado, já a partir desta quinta-feira. Os trabalhadores não ficaram nada satisfeitos com a proposta apresentada pelos banqueiros de pagar PLR menor do que o ano passado e zero de aumento real. A Fenaban propôs reajuste de 4,5%, que somente repõe a inflação do período. PLR de 1,5 salário com teto, mais valor adicional, de até R$ 1.500. A categoria reivindica 10% de reajuste e PLR de 3 salários, mais R$ 3.500. Os banqueiros se recusaram também a oferecer auxílio-educação, garantia de emprego e valorização dos pisos salariais. Também querem diminuir o auxílio-crest para 71 meses, sendo que o atual é pago por 83 meses. Para Luiz Cláudio Marcolino, presidente do sindicato e integrante do Comando Nacional dos Bancários, a proposta é insuficiente e não respeita os trabalhadores. Nós fizemos uma reunião no Comando Nacional dos Bancários, a proposta já foi rejeitada pelo comando, estamos dialogando com os trabalhadores que a grande maioria tem rejeitado a proposta, mas a Assembleia vai ser o dia da rejeição oficial. Nós gostaríamos que a população também nos apoiasse nessa greve, porque os bancos são um dos poucos setores que continuam lucrando muito ainda no nosso país. Nós queremos que a ampliação do número de trabalhadores nas agências bancárias para que você possa ser atendido melhor. Então, estamos entrando em greve por culpa dos banqueiros, mas nós não pararemos o autoatendimento, uma forma de também estar atendendo o cliente. Antes de reunir-se com os trabalhadores e apresentar esta proposta aos bancários, a FEBRABAN já tinha feito outra reunião, mas dessa vez com a Polícia Militar de São Paulo. O encontro entre PMs e banqueiros não foi para discutir a segurança do bancário ou do cliente, mas sim de solicitar o apoio da polícia para impedir uma possível greve da categoria. O sindicato recebeu uma denúncia comprovando a reunião entre banqueiros e policiais no dia 11 de setembro, na sede do Comando de Policiamento da Capital, em São Paulo. Durante a reunião, a FEBRABAN solicita o planejamento de ações conjuntas para o cumprimento dos interditos proibitórios. O interdito proibitório é uma medida judicial que a gente entra para garantir a nossa propriedade, o direito de posse, quando ela está sendo burlada. Portanto, ela não pode ser usada na greve, porque a greve também é um direito. É constitucional, está lá previsto na Constituição, o trabalhador tem o direito de fazer a greve quando achar conveniente e necessário. Como os bancos estão usando de maneira errada o interdito proibitório para impedir o direito de greve dos trabalhadores, nós vamos fazer denúncias na Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Vamos denunciar agora o Santander, que é o primeiro banco desse ano, agora em 2009, que já se utilizou do interdito proibitório. Antes, não tinha nem data de greve marcada. Nós vamos fazer uma denúncia no ponto de contato da OCDE, denunciar essa prática antissindical, porque isto é uma prática antissindical. E o sindicato vai também procurar a Justiça do Trabalho para garantir o seu direito de greve, o direito de greve dos trabalhadores. Alguns interditos proíbem a aproximação do sindicato num raio de 200 metros. Outros preveem a apreensão de objetos de comunicação e pessoas, nem que para isso seja preciso o uso da força policial. Esse esquema de repressão à greve dos trabalhadores já é bem conhecido pela categoria bancária. E é isto o que os banqueiros negociam com a polícia. Representantes do sindicato já se reuniram com deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo para denunciar o encontro secreto entre a FEBRABAN e a Polícia Militar. Outra medida que a gente fez foi procurar a Assembleia Legislativa. O presidente do sindicato conversou com o deputado Wanderlei Sirac, que é da Comissão de Segurança da Assembleia, e que se comprometeu a convocar o secretário de Segurança lá na Assembleia Legislativa também para prestar esclarecimento deste fato. Os bancários não se intimidam com essas ações dos banqueiros e, se for preciso, irão à greve, que é um direito garantido aos trabalhadores pela Lei Maior, a Constituição Federal. Participe você também da Assembleia. Não esqueça, amanhã às 19h. A quadra do sindicato fica na rua Tabatinguera 192, no centro de São Paulo. Vejo você lá. Boa noite. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.